Olá pessoal, hoje nós vamos jogar esse joguinho que tá na biblioteca já tem um tempo e ele parece ser super fofinho graças a Deus porque por aquela porcaria do metrô chega chega já tô bem tá não quero mais um jogo do começo sim, eu não tenho data de salvamento olha o robôzinho, será que tem pinguim? que doideira tá lourinho, espera um pouquinho, tem pressão Ei, vendedor, vou te ver, estou vivo estou tentando se acordar por um tempo agora ah, não tem português, eu procurei o que aconteceu ontem à noite, grande tempestade, tudo pelos ares, cidade de perigo, precisamos de um herói, não tô brincando nada que a gente não conseguiu, ok oh meu deus, a câmera tá sensibilíssima, calma aí ui ui deixa eu ver ainda tá alta pra cacete a sensibilidade, calma aí agora melhorou, melhorou um pouco mais tava muito rápido olha, aqui, tá vendo, ele não tem, ele não tem como mudar o robôzinho correndo o robôzinho correndo é um robô, né então e musiquinha de animal próximo parapapapá parapapá 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 olha, tem coisa aqui tem como correr tem, é um rt meu deus, a quebrada tá dentro da árvore tá achando um pouco estranho, deixa eu mexer no gráfico rápido pular Olha, pular o que fez que foi assim, deixa eu ver se fica infeliz escolhendo o que é isso aqui gente não se bota um objeto com tudo lado de coisa redonda tá faz que eu falo plataforma até como tem como segurar ele para mais alto e ajuda é bom que eu acordei como é que tá tudo bem ótimo agora é impossível e bom que bom você perdeu o poder durante durante a tempestade ontem mas também que você meu deus pegar cinco madeira é assim começa o jogo né pega cinco madeira mata duas baratas e quando você vai ver o consumidor intergaláctico de mundos ela pediu cinco opa até o outro ali será que eu consigo pegar e se te dá um pano um pulo adicional e aí o que legal a papo de sair aqui que legal era para pegar o pulo adicional para poder pegar o a madeira peguei duas e aí o que se ocorrer e não não foi suficiente a musiquinha mas a musiquinha me lembra muito animal assim coisa assim tá contendo que isso é o Mickey o que eu acho que poderia ser em um acidente o Mickey E aí E aí e eu só tô achando ele muito flutuante se aperta ele fica ainda muito no ar eu não sei se é para poder melhorar o a facilidade das pessoas o tipo de do do platforming ou se ele é assim mesmo a pediu cinco né o que eu vou pegar aqui o que eu vou pegar aquele lá primeiro depois eu desço lá embaixo Ela pediu cinco, mas vai que ela fala Ah, eu preciso de mais coisa Mas eu tô pegando Aquele ali Ah, não dá pra planar aí Ok Pronto Pulo duplo As árvores tudo Que não são nós Nossa, tudo destruído Ele tá aí dentro das árvores Mano Essa Essa câmera Eu já diminui a sensibilidade, mas eu ainda acho que ela tá Vamos falar com ela, né? Opa, tem coisa lá em cima Cabos Aham Turbina Aham Ok Meu Deus A ponte é feita de... Quê? O que é aquilo? Aham Tá bom então, né? Vamos lá Olha, tem coisa ali em cima Como é que eu faço pra chegar ali em cima? Tem como? Deve ser alguma coisa que eu vou aprender depois Eu não consigo dar dois pulos Tipo Imagina se eu conseguir dar três pulos Quatro, cinco Ou até planar Provavelmente possa conseguir chegar ali Tá ligado? Tem que agora do jeito que tá, não vou Preciso mais quatro pulos por aí Eu já tô correndo, ó Ele anda correndo Corre negada Meu Deus, ele ainda tem que pular Oi Alô Tem coisa aqui embaixo? Não, tinha na outra Essa aqui não tem Ó, vamos seguir, né? Se eu ver alguma coisa brilhando Aqui Vou só falar Se eu ver alguma coisa brilhando Várias Pega item, pega item, pega item Pega item Tá, como é que eu faço pra subir ali? Como é que eu faço pra subir ali? Não tem como Ainda no caso, né? Meu Deus, tadinha da casa Ah, que bom que você consertou, Yuri Não foi nada seu prefeito Eu poderia ter feito sem meu amigo Ah, beleza, ok Muito fazer, muito fazer Poder pedir mais ajuda Mas tem muita gente com problemas É só eu e esse prefeito Tá muito ruim pra ser pro meu gol E, mano, tipo assim Eu sei que ele tem um bigode branco Mas ele tá real parecendo que tem 30 35, tá ligado? Aham Ih, meu Deus Ah, ok Aham Ele falou que pra consertar o objetivo final, né? Que é botar o sino de volta lá em cima E parece que pra isso a gente vai precisar da ajuda de todo mundo Todo mundo, gente O poder da amizade Oh, meu Deus Quase O que tem aqui dentro? Alô Como é que vamos? Tudo bem? Nada aqui ainda Pode ter que sair até depois Vamos lá Uh Consegui sair Opa Toc, toc, toc Toc, toc Agora, pra que que eu preciso disso? Não sei ainda Mas é aquela coisa, né? Com plataforma Colecionável Colecionemos E pra cá Espaço vazio Tudo nada Tem coisa ali pra ir Tu, 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 tu Que nervoso Troço a rosa Deixa eu ver se tem mais gente precisando de ajuda Precisando de ajuda Ó, tem uma menina ali Calma aí, deixa eu pegar as coisas primeiro Porque imagina, é exatamente isso que ela queria Ah, eu quero que você chegue lá em cima É melhor fazer isso, né? Porque tem alguns jogos Tipo assim Mesmo que você já tenha feito o negócio Ele pede pra você fazer de novo Ah, é pra eu não ter que subir duas, três vezes nessa porcaria Dá pra falar contigo? Rapaz, mas que roupinha maneira Todo mundo tem uma roupinha maneira Que legal Tá, 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 tá Pronto Tá, babino? Olha a poltrona Tô apertando pra falar contigo É, eu não tô Ele não quer falar comigo Não tira o fone dos ouvidos Mano, eu não consigo falar com ninguém Mano, se eu não tiver nada na cabeça deles Eu não falo com eles, é isso? Vamos testar Se não tiver nada na cabeça deles Eles não falam nada Meu Deus, me ignoram Aham, a gente vai Não dá Não dá Hum, ok Ok, precisa Ok 9 wood, 1 wire Eu já tenho Toma 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 Ok 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 Consertei a loja de roupas Ela falou que agora Eu posso usar O negócio Dela pra trocar de roupa Mas eu não sei Se eu já consegui roupa até agora Vamos ver se tem alguma coisa liberada lá Como é, filha? Aham Aham Tem um catálogo O que? Espera aí A loja dela Olha, essa aqui São coisas que já foram feitas Aqui? Não tô entendendo Ok Ok Eu acho que eu tenho Eu tenho que chegar aqui, ó Nas roupas Não é? Ah, que roupinha fofa Bixa, não entendi como é que funciona ainda Essa loja Não tô entendendo Como é que eu pego Coisa da loja? Coloquei um catálogo No seu jornal Você pode usar Os cedrinhos Pra comprar qualquer coisa Disponível Ok Então é aqui mesmo Ó Consegui comprar alguma coisa Comprei os olhinhos Vou comprar alguma coisa maneira Opa Ah Claro que eu vou comprar isso aqui, né? Bota esse olho, bicha Ah, só coisa que dá pra botar na cabeça Tá, vou guardar Tá, vou guardar Vou ficar com isso agora Não dá pra comprar tudo daqui a pouco Do jeito que eu vou guardando Pegando coisa Deixa eu ajudar aqui o tiozinho agora Quem é você? Oi, minha senhora, tudo bem? Oh, meu Deus Quase Eu jurei que eu tinha falado bicha Mas eu não sou muito grande Para os bicha Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Com 10 wood E 2 wires Olha aqui Ela precisa de 10 wood Ela não tem 10 wood Tem só 2 wires Mas tem coisa pra cá É, eu não consigo falar com eles Se eles não tiverem nada pra falar Ah, que legal Olha, tem um wood aqui também Barulho Esse barulho Já apareceu Noutro jogo Não Putz Não, tem um wood Tem um wood ali em cima Agora Como é que eu subo lá Opa Tem um wood aqui também Oh, meu Deus Ele não sobe sozinho Vou lá Espera Tem coisa aqui Não Isso dá uma ação solar adicional no ar Bicha Ó Agora eu tenho 3 pulos Pronto, tem um wood Que ela precisava Mas agora eu vou pegar mais wood aqui de em cima Aproveitar que eu já estou aqui Tem alguma coisa ali que eu vou pegar Olha, quanta wood Wood Agora que eu consegui É, rapaz Agora dá quase pra eu voar Meu Deus Eu acho que caí A câmera girando pra lá e pra cá, gente O que é isso aqui? Ah, acho que foi um negócio que a mulher queria, não era? Salvou meu jogo Interessante Todas as casas parecem de estufa Ah, moleque Ai, aqui ainda não consigo Ai, meu Deus Quase que eu caio Ali eu ainda não consigo Eu tenho que pegar uma outra power cell Será que ali eu já consigo pegar? Não parece ter dano de queda É, tá bom Tá, aqui Eu venho E eu venho aqui Não, vai só saber Não, vai só saber Não, não é o suficiente Vou melhorar ali a mulher Não sei o que ela faz Muito obrigado Ela fez meu trabalho Eu sou um cara Eu sou um cara Isso significa muito pra mim Você vai ter um vasco de produtos O vasco que meu pai me deu para mim Do meu primeiro mercado Quando eu saí da farm Eu tenho um problema E o dia Eu tenho um problema Ah, eu tenho que dar Ah, eu tenho que dar problemas Ah, eu tenho que dar problemas Ela me deu um negócio pra atrair O negocinho Mais rápido Ai, que legal Ai, que divertido Que é Comprar coisa aqui Não, né Parece que é bom Esqueci de pegar coisa aqui em cima Ai, que legal Falaram que esse jogo era rápido Vamos ver o quão rápido esse jogo é Ah Ai, ai, ai Ah, eu gosto de me ajudar, meu café lindo atrás de mim, essa cidade que eu não sou uma grande mulher eletrônica, quem sabe, será uma robô e o wood's in five wires, vamos logo o que é o que é o café é que legal como é que ele vai beber é que ele consegue beber o que é isso que que é isso ah ok dash boots ai que legal o cara veio trazer ai meu deus botas de corrida ele deixou as botas de corrida voarem ok eu já ajudei todo mundo que tinha aqui na na cidade pelo visto porque as coisas que estão muito acima ainda precisam de mais solar power olha real os troços estão sendo puxados oh não estavam né vamos lá vamos ver então isso aí que o prefeito me deu obrigado seu prefeito oh meu deus quase que eu faço merda eu não ia conseguir alcançar aquilo ali nunca pressione para dar dash e ganhar um momento custa uma célula de energia mas você pode usar vários dashes na meu deus oh cara caralho porra maior dashzão pera não tinha uma coisa que eu precisava de dash agora já foi agora já estou aqui não tem um robô fudido pera não temos um robô fudido pera meu amigo não se vai peraí meu amigo não se vai peraí sistema erra sistema erra contente em reboot reboot failed oh é stranger for help hello stranger hello yes hello stranger i lost mother evangelize not from puc's this rule 3 solar cells required eu eu tenho que ter três são três células de energia para ele desculpa amigo você tem duas ah oh meu deus cara é Ai que ódio Aí, como que eu vou conseguir? Eu tenho que conseguir, mas como? Por aqui, de um jeito Porra Vamos jogar, amiguinho Tadinha da Mabel Que doida Nossa, agora eu já estou com 120 O negocinho, eu acho que dá para comprar mais coisa ali Tá Aqui Isso aqui Isso aqui Vamos gastar esse dinheiro, bora, bora Isso Vamos voltar para o papelzinho Que é o que nós usamos Câmera balançando que ele está andando Olha Não consigo encharar Não tenho nada para ver Olha Olha A música é um pouco gostosa A música reiniciou Tá aparecendo o nome É como se eu estivesse saindo e voltando do espaço Do negócio Tem alguma coisa ali em cima que eu vi Dumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumb que eu trouxe ali em cima e tá para subir ali também e ver se fosse eu não tava ficando difícil e isso é um fragmento de uma parcela e agora agora ou o jogo não tá querendo me dar os troços de uma beijada ah Ué pedra tem um loucura não sei nem mais o que que tá acontecendo a minha senhora eu sou um micologista tipo um cientista de de churro meu nome é Crude eu perderei uma das minhas samplas de motion motion sample? super pera, se eu fizer isso aqui, significa que eu faço oito wood, quatro wires e um gear, eu não tenho gear gear eu estou de fora, não tenho mas vou ter é, eu vou ter o que eu vou colocar para lá não sei se tem, ah não ele escorrega ele escorrega ele escorrega nervoso ai ele parece que é gear isso era o que eu precisava gear wire eu vou voltar lá para ele ele tá ali né não vou conseguir agora sim ué 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 mas eu consegui ah tá, e o motion ok acho que dá para entregar de cada vez porra eu não acho que eu posso chegar na água mas tudo bem eu tenho quase certeza que eu não posso chegar na água meu deus mano o plataforma dele é super gostosinho por causa disso muito alto para poder conseguir muito bom, muito bom, muito bom ah, consegui uma coisa para cá tan 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 como é que um desse é um motion? não, né tá parece um pelicano pelicano olha pra lá não acho que eu não deveria ter pulado duas vezes não parece um pato bom, pato não porque pato tem um bico mais arredondado mas um pelicano eu super acho que eu consigo o problema é que platformer para mim eu sou uma negação cara o meu maior problema é esse ai quase eu não vou pegar essa porra agora não pacete vamos lá para cá tem coisa aqui tem coisa ali também o que é aquilo? será que é uma parte do negócio? não, é o sample ele precisa o sample tapa ali, cara que loucura tem mais coisa aqui embaixo deixa eu sentar ali acho que é mais fácil fazer isso aqui pronto aham ok tá bom ele me deu o que? ele me deu um pinho acho que para o world só, né para a minha roupinha vamos comprar mais coisas comprei, comprei comprei só vamos voltar o chapéu de bruxo tem um tiozinho aqui embaixo, né o problema é para tirar isso aqui olá olá não, não 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 Ah Que loucura Aqui o negócio não vai recarregar Ah, é só para usar por causa de extrema necessidade Que interessante Isso adiciona um certo nível de dificuldade Tem uma área Acabei de usar Pronto, vamos lá, vamos tentar de novo Não vou apertar o duplo polo Não vou apertar o duplo polo Não vou apertar o duplo polo Eu tenho o tio, meu filho Vamos com calma Vamos com calma Meu Deus Eu estou tentando não correr Porque da última vez ele foi muito rápido Oh meu Deus Acho que ali Poxa Não queria usar o pulo duplo Mas tem algum lugar que eu vou ser obrigado a usar Por exemplo, como é que eu vou chegar ali? Vamos lá A plataforma não é o meu forte Principalmente nesse jogo Parece que ele está de sabonete no pé Ai Mano, como é que eu vou chegar ali? Não dá Vou ter que pular duas vezes Aquele ali não dá Ai 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 Esse aqui também Ué, já foram três? Putz Não vou conseguir agora Não Tem outro lugar não? Ali Por enquanto Preciso de mais reserva Parece que tem alguém ali Querendo falar Claro É Tem alguém ali Bom 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 Eu preciso de dois gears Que ele pediu E o man shaft Não 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 Sei lá Parece que ele está na lua Nossa Estranho do caramba Oi Ficou Oi Minha senhora Tudo bem? Não consigo falar tudo Yeee Completei Ué Não, não completei não Falta mais um Ô Tia Eu não consigo falar contigo Tu está com um balãozinho Mas não consigo falar contigo Tá, mano Ah Pariu Então Porra Caralho Estou achando Que você vai falar comigo Esprota Não vai falar contigo não Ah, mano Eu acho que é só aqui no lugar mesmo Parece que é mais nada por aqui Eu acho que eu corri disso daqui, né? Não tem nada aqui de diferente não Oi, tio, tudo bem Fui, fui Aqui que é bom ou não Eu acho, né? Gears of War Beauty gear Ah Olá Olá Isso Parece que eu já peguei tudo por aqui, né? Tem mais coisa que talvez eu consiga ir? Se não Daqui eu já peguei tudo Poxa, sacanagem Vou ter que ir pra lá mesmo O único lugar Agora, como é que eu vou fazer? Quando que eu sou uma merda? Tem mais wire aqui Bom, parece que eu já peguei tudo Que tinha pra pegar Então Vamos lá, né? Tentar a vida Levindo a vida louca Só que além daquele lugar ali Eu não consigo ver em nenhum outro lugar Será que eu possa subir de primeira Sacanagem Como é que você podia ter um power up aqui pra mim? Porra Poxa Vem pro GT O Paulo O Paulo Paulo Hup Ui Opa O que é isso aqui? Alguma coisa Eu acho que é isso aqui que eu preciso entregar pra ele, né? Mas Eu não tenho gear Ele tá pedindo gear, né? Ah, sim Seis wires são dois gears E o drive O que é que eu vou achar gear? Caramba Eu não tenho visto, mas tem um ali Eu vou falar onde que eu vou achar Um, dois, três, quatro Consegui um gear Agora falta mais um Um gear Bicha Não é malangar nenhum, não A câmera rodando rápido Bom, em cima parece que não tem Será que não tem embaixo? Não Dá um gear Aí, gente É aquela mulher ali que fala, mas não quer falar Só mais umzinho Mais um gear pra liberar ali Só mais um O que é que tem ali? Eu acho que é Acho que é um solar power, não é? Eu apertei sem querer duas vezes Não tinha conseguido subir isso aqui Ai Ai Não Eu acho que é melhor Fazer assim, ó Sobe E pô Ah É, plataforma realmente não é pra mim Não é meu estilo Não é Só uma merda Ah Mãe, mano Eu tinha conseguido mais cedo Como é que eu consegui? Ah, tá É um, dois pulos E um, e um dash Mano, não tem um gearzinho aqui, não Ali em cima é gear? Não Ali em cima é flower power? Mentira É Power cell Ali eu achei um gear Ah Porra Agora sim, moleque Vamos consertar essa porra Vem cá, cadê tu? Cadê tu? Caralho Porra, bom demais Bora Isso, agora libera 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 Ei Muito obrigado Ué O que é isso, cara? Oi, sim Nós todos estávamos falando E nós temos uma coisa mais Para falar Um Dez wood e quatro wires Eu já tenho Tá, vamos ver Pronto, agora 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 foi E olha que ainda tem coisa ali no motion bridge, né? No motion mode Para pegar Tem uma célula de energia Que dá para pegar ali Tem uma célula de energia Que dá para pegar Mas eu não sei se eu consigo pegar Com essas minhas três cells, não E não é só isso Tinha mais coisa lá no Vamos lá Anda devagar para caralho Não tinha mais coisa para cá Eu tinha visto brilhando Olha, eu já vi dois Um gear ali em cima Olha, um gear aqui Tá vendo? Eu estou cheio de coisa brilhando Olha, eles foram Me puxaram direto Não Olha, mais wire Mais wire Só que eu acho A wire Não Não Mais wire Hangar E aí E aí Passar reto E aí É que eu consigo ver Ah ah foi Ó uma área aqui ó Tem outro ar aqui Tem um Um guia ali Como é que eu vou pegar aquele guia aí Tem uma célula de energia ali em cima Agora eu acho que eu consigo hein Eu não sei se é o meu O meu dedo Mas ele Ele acaba apertando duas vezes sem querer Assim que ele pula Ai meu Deus Meu Deus mais uma Oi 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 Não Não tem Interessantes tá ligado Vê tipo Ah você pegou todos os corecta Tá bom Nesse lugar Ai meu Deus Passou reto Você já conseguiu pegar tudo que tem aqui Super tinha que ter Vai fazer Vai fazer o que Acho que Porra de novo mano Meu Deus do céu Um troço que era para ter 5 minutos Tá durando 40 Vamo lá Vamo lá Vamo parar Vamo lá Vamo parar Aquele 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 Celular de energia Antes de ir pro De volta pra cidade Porque pelo que eu sei parece Que vai ter coisa nova lá Vamo lá Ó que isso Muito mais prático Olha 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 Que coisa mais linda Vamo lá hein Que isso Agora eu tenho 5 Agora eu tenho 5 Agora eu tenho 5 Agora eu tenho 5 Agora eu sou um ninja Da algeia da folha Ei Me segura Não me segura Não me segura Pra tu ver a situação Tinha coisa pra cá que eu não tinha conseguido pegar né Ó agora eu vou conseguir quer ver Olha 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 a habilidade da criança Depois conseguiu os power up Depois conseguiu o power up Ficou bem mais prático né Agora sim Opa dá pra pegar ali aquele ali Acho que é uma célula de energia também Mas tinha um wire aqui perdido? Telefone Tem ali ó Só uma ali pra pegar Ah Era aqui Era pra eu ficar em cima disso aqui Ele tava Porra Agora só ser pulo Mano Acho que é por isso que ele é meio flutuante Porque o foco dele é pulo e dash O foco da jogabilidade, sabe? É... Tem coisa pra cá Tem um monte de coisa pra cá, eu não peguei não O que é isso? Tem um monte de coisa Olha Coisa pra dar e vender Cheio de wood bus Oh meu Deus Oh meu Deus Ok, né? Tem um monte de coisa Pum, 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 pum É isso que é? Uh-huh Ok, tá resolvendo Tá, agora eu sei que eu to Porque eu vivei Ok Vamos, mano Que pequena Pau EmOTê Suporte emocional Ah, que legal Até mais Oh, rei O próximo projeto Ok Está falando do little pal é o tio não quer me falar não pode passar e aqui tá você não quer me mostrar agora então não me mostra é uma corna e você e eu vou conseguir tudo já e para tá 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 e pode que vão então para o próximo próximo mapa né sei lá como é que vai falar isso aqui posso mudar parece que por aqui e agora como é que chegou lá e não dá nem tudo bem no pai pelo e ele falou Cliffs over wonder e ver tem que eu acho o Bell eu acho Taco Bell tem que achar o bate-o-sino pequenino ele falou que pode ser que está nos Cliffs no espinhadeiros e tudo mais e como é que eu vou chegar lá e olha por cima vai ser alguma coisa que eu possa ver tem alguma coisa que eu não estou conseguindo ver eu acho que mesmo que com os meus seis eu acho que dá o suficiente para chegar lá e vai pode ser que eu esteja subestimando o a força do e eu acho que era para fazer sim vamos lá vamos testar qualquer coisa morrer e o louco um dois três quatro cinco porra deu de sobra e 11 o outro 8 wires e one gear mano que loucura eu tive uma introspecção e aprendi como consertar o bridge e loucura do nada ele tem uma introspecção olha eu acho que a rebimboca da parafuseta só precisa de duas turbinas três madame e Samová e quatro fogoas sei lá mano e tem uma pessoa aqui Oi minha senhora tudo bem Ah você é daquelas que não fala nada né bonito só achei um pouquinho de errado tá beleza que a pessoa não não tenha não tenha uma fala não fala programada mas tipo feioso você chega perto do personagem parece o botão porque assim uma coisa é você descolocar assim você chega perto do do personagem não tem botão nenhum para apertar você já entende Ah esse aqui não vai falar nada beleza beleza o carai a a dificuldade agora é essa eles ficam se mexendo muito bom confuso peraí parece que a gente parece param sempre do mesmo jeito não é ó deixa eu ver se eles param sempre do mesmo jeito e param param sempre do mesmo jeito e mas eles podem e ó por exemplo aqui eu poderia ser puxado né um dois ah eu posso pegar o próprio o meu Deus que delícia como eu amo quando você consegue power up a licença era tudo 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 Finger que tuasy e dá para ir lá pronto aqui e pessoas de dois mas eu tô com sete agora Talvez eu vá precisar desses wires Mas isso aqui Vai se mexer Pronto Pronto Vem pra cá Não parece Bom, ali tem como eu subir Mas parece que essas turbinas aqui de baixo não tem mais nada Então Vem pra cá O que vocês querem Jogo calminho Assim, pra quem é bom em plataforma E vai conseguir passar das coisas muito mais rápido Do que eu, né Mas eu que sou meio bostinha Com esse tipo de jogo Eu não tenho uma noção 3D Muito boa Sabe, tipo Ah, isso aqui tá quebrado Aí, o fato O fato de eu ter esses power up todo Me ajuda muito Porque eu erro tudo Parece que tem coisa pra lá Tem coisa pra lá Aqui Ah, é onde eu tava Pô, muito animal Nossa, eu fui empurrada Acho que já foi, né Ah, tem coisa pra lá Meu Deus Tem um monte de coisa Pra lá e pra cá Eu só consigo ver os troços Brilhando Eu sei que tem coisa ali Mas eu quero ver aqui O que é aquilo ali primeiro Acho que é a parte É uma parte do solo power Pera Pronto Eu acho que eu consegui fazer Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tô com sete Eu já tava com sete antes Não lembro mais nada Não lembro quem sou eu Tô pegando só os power up A historinha é super De boa, né Tipo, ah, você tem que Consertar a cidade Depois de uma tempestade Assim, não é uma Uma hiper história, tá ligado Mas é assim Tinha uma graça Uma graça Elas tentam Tem coisa pra lá? Parece que não tem Será que tem como eu subir ali? Olha, tem coisa ali Tem coisa pra cá Ah, é pra ir pro outro lado ali, ó Ah, dá pra eu ir e voltar Olha, olha Tem alguma coisa ali em cima Pronto Pronto Não É, agora eu tenho que deixar O tempo suficiente Pra ele melhorar Ai Um, dois, dois Deus do céu Sou muito ruim Eu tenho que parar O tempo suficiente Aí, aí Acho que não sabe qual é o maior problema Ele fica parecendo Que ele tá com o sabonete No pé, mano Ah, eu acho que é porque Eu tava segurando O botão de corrida Ele parece que Com o botão de corrida Ele fica mais floaty Mais flutuante Não Não Meu Deus do céu O sino O sino Bate o sino pequeno No sino de Belém Já nasceu Derminino Para o nosso bem Porra Que isso Rapaz Tem coisa mais lá pra cima? Acho que não O sino era o último Será que eu consigo daqui Chegar lá? Um, dois, três E... Uou Cheguei E aí, senhor prefeito Como é que vai? Vamos lá Aham Tadadá 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 Vamos dormir, né Se você quer dormir Apesar de que Dá pra comprar Mais roupinha Olha Comprei tudo Não tem mais nada Pra comprar Ô moça Você não tem mais nada Não? Oh meu Deus Não tem mais nada Pelo visto Olha Que eu falei Que talvez Eu conseguiria pegar Agora eu já consigo É um gear Tá 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 Ela falou Pra eu vir pra cá Que barulhinho de computador Ela falou Que tal a gente voltar Tá Aí ela agora falou Que não tem nada Pra mim Ô tia Será que era pra falar Com aquela menina Do Little Pau? Ô meu Deus Ah Feche os olhos Até eu falar Que posso abrir Tá Tá Preparado Ok Pode abrir Tcharam Ai Desconsertaram Minha casa E eu consegui Pelo visto Terminar a história Principal A gente conseguiu Te deixar É Ocupado O suficiente Ah Todo mundo Consertou Minha casa Porque eu Ajudei Eles Tcharam 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 E aí Aham E aí o que fofinho e agora eu quero saber se eu matei mais coisa é um ali ó eles tentando saber qual o robôzinho que eles vão criar foi uma graça uma graça uma graça e eu consegui me dar bem ou melhor consegui fazer as coisas direito porque eles deram uns power up né e sem power up meu filho e esse quatro cinco horas de jogo eu não ia conseguir fazer os fazer já que as vozes eles falaram que tem voz mas é tudo só e não 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 ah eles botaram pentes do development e ai que legal eles ali e ai olha parece um super pequeno time que cozinha fofa uma graça vai no gtc all of our ko-fi coffee supporters whether they bought a shirt or just donated of course this is one very special person we have yet to thank you e ai gente que que banner lindo aquele ai que graça eu adorei o joguinho então gente eu faltam só dois 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 pera o áudio voltou fica alto ah não agora foi e é faltam só duas coisas para terminar para eu e é e não é faltam só duas coisas para platinar o mano tá todo mundo com troço na cabeça agora de novo e é mas eu acho que ninguém deles tem coisa nada para fazer para aí bom e eu acho que as duas coisas que são para fazer na floresta e eu acho que eu não consegui completar o e o troço que tá em partes e só faltam duas conquistas pelo que eu vi a maioria delas tá na floresta eu lembro que eu tinha que ir para montar um né montar um oh meu deus e aí ele ainda não pegou ah oh meu bem oh meu o meu filho o que que tá acontecendo contigo e é com controle não funciona e fiquei com teclado um com mouse tá tudo bem é que ele não tinha salvo isso aqui o melhor não salvou um monte de coisa tem um gear ali eu zerei e ele não salvou o zeramento pelo visto a zeração e será que eu já peguei o o bel já foi pego e tem um guia aqui né e aí e tá faltando eu acho que são oito e tá faltando coisa e faz o que a formação de rocha que estranha cai e aí e aí e aí e aí e para que eu pegar todos os colecionáveis e porque pode ser uma 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 conquista para isso e aí e aí e aí a gente não vou ficar dando a íntimo aqui não dá licença rapidinho e aí ok lado errado eu fui para o carro fui procurar e as duas coisas que eu preciso estão do lado do clima que foi o que eu menos pesquisei vamos lá só faltou duas coisinhas e aí eu zero esse jogo que é uma gracinha assim tipo ó ele é bem rápido né para uma pessoa que é ruim em jogos de plataforma como eu em uma hora eu zerei mas assim eu tenho dado preferência às vezes para algum joguinho rápido e prático sabe ali ali ó ali ali na esquerda essa merda eu precisava da licença é a pior que tem acho que tem para cá também o bicho o que é que eu acho que eu não vou conseguir fazer 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 porque a pessoa não fala comigo eu não vou conseguir platinar e agora eu não vou conseguir agora eu não vou conseguir platinar Vou lá para cima. Eu acho que lá de cima consigo mais alguma coisa. Aqui, vamos lá. Não, não é isso aqui não, é aqui. Ah, era o que eu precisava. Agora, o outro que eu preciso, eu não vou conseguir fazer. Ué, por que eu estou tentando pegar a coisa aqui de novo? Não, não vou conseguir. Ah, que ódio. Estou cogitando. Jogar no teclado e no mouse para ver se funciona. Só falta ele, cara. Foi! No teclado e no mouse foi. Ok, era isso. Agora eu platinei o jogo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.